Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. E um anúncio que promete melhorar a qualidade de vida daqueles que lutam contra o câncer foi feito nesta tarde pelo presidente Michel Temer. Em uma rede social, o presidente anunciou o investimento de 750 milhões de reais na construção de um reator nuclear. O equipamento vai garantir o tratamento de doenças graves como o câncer. Vamos acompanhar. Eu falo hoje sobre o investimento que atenderá a muitos pacientes de doenças graves que hoje não têm acesso à medicina nuclear. Grande parte do material radioativo usado para tratamento de câncer no Brasil é importada. Para acabar com essa dependência externa, vamos construir o primeiro reator nuclear brasileiro. Serão investidos aproximadamente 750 milhões de reais na construção do reator chamado multipropósito, que produzirá radiofármacos para o Sistema Múnico de Saúde a preço de custo. O lançamento será em Iperó, São Paulo, numa parceria com a Maria do Brasil, que trabalha para tornar o país autossuficiente no enriquecimento de urânio, sempre com fins pacíficos. Este governo investe em novas tecnologias e em ações que contribuam para o crescimento econômico do país e para o bem-estar de todos os brasileiros. E o governo publicou em edição extra do Diário Oficial a medida provisória que regulamenta o subsídio de parte da queda no preço do diesel. Para efetivar a redução de 46 centavos, o Tesouro Nacional vai arcar com 30 centavos. O custo estimado da subvenção é de R$ 9,5 bilhões até o fim do ano. Os outros 16 centavos saem da redução do percentual do Pisco Fins e da CID, que foi zerada. A redução será sobre o preço que era praticado pelos postos no dia 21 de maio. Há uma semana da Copa, aumenta a expectativa com o Mundial de Futebol. E os 60 mil brasileiros que vão viajar para acompanhar os jogos lá na Rússia, ganharam hoje um guia com dicas sobre legislação, costumes, documentação e contatos das representações diplomáticas brasileiras no país sede da Copa. A Rússia será o palco da Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 14. E José Newton vai para lá acompanhar o Mundial. Ele já está pronto para a viagem. O rubro, moeda russa, está nas mãos. Os ingressos para todos os jogos da primeira fase do Brasil também. Essa credencial é o FENAIDI, a identidade dos torcedores, obrigatória para a entrada nos estádios. O passaporte ele já renovou e até as camisas já estão separadas. O bancário aposentado vai ficar 20 dias na Rússia e toda a viagem foi planejada com antecedência. A aventura é muito interessante, a confraternização com os torcedores do mundo todo, a alegria das pessoas, é muito interessante, é muito gostoso. O clima da Copa do Mundo é um clima muito favorável, positivo. As pessoas estão lá para se divertir, para confraternizar, para torcer. Então é muito interessante, as experiências são fantásticas, a aventura é inesquecível. Contando com a do Brasil, esta é a quarta Copa que José Newton participa e por isso já ganhou experiência. E para facilitar a vida de quem vai à Rússia, os Ministérios de Relações Exteriores e do Esporte lançaram o Guia Consular do Torcedor Brasileiro. A cartilha traz várias orientações, como o que evitar no país, documentos importantes para serem levados e contatos das representações diplomáticas do Brasil. Vão ser impressas 3 mil unidades na Rússia e o material também está disponível na internet. Os aeroportos, para os brasileiros forem chegando e nas embaixadas, pontos que o Brasil tiver representação, exemplo da Casa Brasil, etc. Os brasileiros que vão à Rússia precisam ficar atentos à legislação. Há restrições, por exemplo, para fumar e tomar bebida alcoólica. Bebidas alcoólicas não podem ser ingeridas em espaços públicos, é infração, punível com multa, fumar em locais públicos, como restaurantes, hotéis e estações de transporte público, também é infração. Normalmente, a Rússia recebe um número baixo de turistas do Brasil, mas só nesta Copa do Mundo, mais de 60 mil brasileiros compraram ingressos. E esse número deve aumentar. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores está aumentando as representações no país. Além da embaixada em Moscou, foram abertos mais cinco postos consulares temporários, em São Petersburgo, Kazan, Samara, Sochi e Rostov. Nós criamos outros postos que terão atribuições de orientar o torcedor brasileiro quanto à documentação, como se comportar nos estádios, a legislação russa, os regulamentos da própria FIFA, que são especificamente aplicados dentro dos estádios de futebol. As medidas do governo federal são para que os brasileiros que vão à Rússia tenham uma viagem tranquila e se preocupem apenas em torcer. O ideal seria realmente coroar essa viagem com um título. Seria maravilhoso. O torcedor que nós vimos aí na reportagem vai para a Rússia. Já o turismo de brasileiros dentro do próprio país movimenta a economia por aqui. E para incentivar que mais pessoas viajem por aqui, o Ministério do Turismo lança a campanha Férias é no Brasil. Já decidiu o destino de suas próximas férias? Olha esse passeio. Está pensando que é lá na África? É aqui no Nordeste Brasileiro. Com uma campanha que exalta as belezas, culturas e tradições às cinco regiões do Brasil, o Ministério do Turismo quer mostrar que os destinos brasileiros têm o mesmo padrão dos internacionais e, lembra, Férias é no Brasil. Nós estamos querendo ofertar essa comparação positiva, que é mais perto, são viagens que podem ser feitas em um período mais curto. Então, é uma alternativa que vale a pena e esse é o objetivo da campanha, além, evidentemente, de trazer o trade turístico para replicar, aumentar o impacto dessa campanha, aumentando assim o impacto econômico na retomada do desenvolvimento, no emprego, nos negócios que o Brasil tanto precisa. A campanha também mostra que o turismo gera empregos e ajuda a movimentar a economia do país. Só no ano passado, a atividade injetou 163 bilhões de dólares no Brasil. E para 2018, é uma previsão de que quase 8 milhões de brasileiros sejam empregados em atividades diretas e indiretas do turismo. E a procura por destinos nacionais já está aumentando. Nessa agência, no Distrito Federal, as pessoas têm comprado cada vez mais viagens para dentro do país. E uma das razões é a alta do dólar. Movimenta toda uma cadeia produtiva, que é o que a gente costuma falar, né? Companhia aérea, operadoras, agências de viagem, bares, restaurantes, hotéis. Então, assim, gera muito emprego e movimenta bastante a economia. A gente viu que em 2017, 2018, houve uma recuperação. A gente não teve essa dificuldade financeira para o empresário do turismo, porque teve um aumento que pode aumentar bem mais. E quem viaja pelo Brasil, aprova. Muito, não tenho vontade nenhuma de ir para fora. Acho que a gente tem coisas muito mais interessantes do que lá fora. O Brasil tem lugares maravilhosos, né? Que a gente tem que conhecer também, tem que valorizar, né? Eu viajei pouco para o exterior, porque eu acho que tem muita coisa, ainda tenho sonhos a realizar aqui, que ainda não fiz. Conheço muito do meu país, quase todos os estados, com exceção de Santa Catarina, que é um dos meus sonhos, né? O resto dos estados todos, praticamente, eu conheço. E tem muita coisa bonita, eu diria para vocês, que vale a pena conhecer o nosso país. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.